Eu te falei Já avisei que o gato subiu o muro Que a rua ia brilhar no céu Que o sol viria quente pra aquecer E o cachorro ia dançar com chapéu Eu te falei Eu te falei Eu te falei Mas você não quis ouvir O sol vai espiar A água vai ferver O ovo vai queimar E o gato vai latir Miau, au, au Eu te falei Eu te falei Eu te falei Mas você não quis ouvir Eu te falei Eu te falei Eu te falei Mas você não quis ouvir Não, não, não Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima.